Oi mãe, eu vim te desejar os parabéns, tudo de bom, muita saúde, paz, amor, sucesso, tudo de bom nesse mundo que merece muito. Muito obrigada por ser minha mãe, por ficar cuidando tanto de mim aqui, por ter me dado essa oportunidade de ter vindo aqui. Muito obrigada por tudo. Daqui 5 meses em um dia eu estou em casa e a gente vai comemorar seu aniversário, fazer uma festa, já que vocês estão fazendo 20 anos, a gente tem que comemorar ano para Swingers, temos que ir mãe, temos que ir, a gente vai para Swingers, Chesta também quer ir, Chesta quer ir para Swingers, né Chesta, né? Aí a gente vai para Swingers, aí a gente vai badalar muito mãe, então é isso, muito obrigada por tudo, te amo muito, e eu queria sair com você. Beijo. Happy birthday and I love you. Say bye, Chesta, say bye. Look there, look there. Chesta wants to kiss me. Bye bye. Hi, happy birthday. So que ça non que eu passe. Joyeux anniversaire. Quelle sorte de l'air jumei a me dar again. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Mars, mom. We come in today's day and Europe. Happy birthday to you, my friend from Finland. Ciao, bitch, me don't get it. All the best for my mother Marianne, Poles team. Depois que 걱 Groß�도 h Commodore塚. Hey, hieness. di the Однако Jesus. Sofim anniversaire. di the best for my birthday. Estudou lera me dagen Shuskona, eu hope she is Hi, Maria e minha mãe, happy birthday I'm from Indonesia So amat Orangahol Bye I'm from Germany And this is happy birthday In my language Hello everyone for Christmas I can also sing Happy birthday Happy birthday May Ilai Happy birthday Happy birthday Happy birthday Aniversário! Parabéns! Tudo de melhor para você. Espero que esse aniversário seja muito bom e que você aproveite muito. Parabéns! Feliz cumpleaños, Matildes! Oi! Meu nome é Savannah. Oi, eu sou Savannah. Eu sou Mari, tua irmã de Florida. Eu sou Mariana de Florida. E ela me disse que é sua bíblia. Então, feliz de ter bíblia. Ok, tchau!